Oi, oi, oi! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Como é que passaram aí esses dias? Hoje eu vou levar vocês em... Se der, eu vou levar em dois lugares. Um é uma loja que se chama Ross e o outro é uma loja também que se chama Burlington. O que se passa com essas lojas? Essas lojas, algumas pessoas já conhecem, claro, mas tem pessoas que não conhecem, claro. Essas lojas vendem roupas, por exemplo, a coleção do verão passado está agora lá para esse verão, na Ross, na Burlington, por um preço assim muito, muito, muito mais baixo do que seria. Por exemplo, a blusa custa 150 dólares na loja oficial, na coleção atual, no momento. Na Ross e na Burlington, elas custam, por exemplo, eu falei 150? Então, por exemplo, seria 35. Então, assim, é muito, muita diferença quando não é menos ainda, porque aquela roupa que vai ficando e não vende, então cada vez mais eles vão abaixando. Só que o que acontece? Lá é o que tem. Então, não adianta você ir lá e falar, eu quero esse sapato desse tamanho de pé. É o que está lá na prateleira. Então, o que tem que ter nessas lojas é paciência para você achar coisas legais, com preços bons, no seu tamanho, tanto de corpo quanto de pé. Então, assim, o que mais demora é isso, porque tem roupa de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é tamanho e para todas as idades, então você tem que olhar. Então, por exemplo, no cabide de blusas, tem 500 milhões de blusas e cada uma de um tipo, tudo na mesma sessão. Então, você tem que ter paciência para procurar olhar cabide por cabide, mais ou menos aquela sessão, para você achar as coisas que você gosta. Eu já achei muita coisa muito legal, a preços ótimos, mas, assim, tem que ter paciência. Ó, um exemplo, eu achei uma calça para o meu filho, uma calça jeans, na Burlington, da Ralph Lauren, por 10 dólares. Só que não adianta você ir lá hoje e falar, não, hoje eu preciso de uma roupa assim, assim, assim. Não vai ter lá, entendeu? Assim, pode ser que tenha, mas é o que tem na loja, tá? Não é uma coisa que você já está imaginando, é o que tem na loja. Então, assim, o que vale a pena mesmo é o preço. Então, para quem está vindo para cá, para passear para os Estados Unidos, essas lojas têm em todos os lugares, em todos os lugares dos Estados Unidos, tá? Então, vale a pena ir, porque aí você sai um pouco dos outlets, que são muito bons também, mas sai daquela visão, assim, de tem que ir na loja da marca. Você pode optar por essas lojas que vendem um geralzão e que também são muito boas. Outra que também tem, que eu ainda vou mostrar para vocês, é a TJ Maxx, que também tem coisas assim, e a Marshalls, também tem coisas assim. Bem, hoje eu vou mostrar a Ross e vou mostrar a Burlington. Tem tudo assim, moda feminina, moda masculina, moda criança, moda teenager, moda casa, cama, mesa e banho, brinquedos, deixa eu pensar, sapatos, bolsas, carteiras. E aí vende de tudo, vende Levis, Calvin Klein, Tommy Ralf Figger, Aeropostale. Ai, gente, vende todas as marcas, tá? Ah, vende maquiagem, vende produtos de beleza, biquíni, chapéu. Vocês vão ver lá comigo. Então, eu espero que vocês gostem desse passeio. E espero que quando vocês virem para cá, vocês conheçam essas lojas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão adorar fazer compra nesses lugares. Então, aos pouquinhos eu vou fazer. Então, hoje vai ser Ross e Burlington. Pessoal, uma dica que eu dou... Peraí. Uma dica que eu dou também, se você vem para a região de Orlando, não fique só fazendo compras em Orlando. Orlando City, sabe? A cidade mesmo de Orlando. Porque, assim, todas as lojas que tem em Orlando, tem em todas as cidadezinhas pequenininhas, vizinhas, também tem essas lojas. Que nem, por exemplo, eu moro numa cidadezinha pequenininha, próxima a Orlando. E tem tudo que tem lá, tem aqui. E você sai daquela muvuca que fica as lojas de Orlando, dependendo da época que você vem, tá aquilo cheio, assim. Então, o conselho que eu dou é esse. Você aproveitar as cidades vizinhas, pequenininhas, que tem aquele movimento normal da cidade mesmo. Não é turista, não é aquele movimento de turismo. Como é, por exemplo, em Orlando. Bom, então chegamos aqui. Deixa eu ver. Ali atrás, ó. Ross Dress for Let. Então, a gente vai entrar lá e eu vou mostrar para vocês. Aqui na parte de bolsa, vou começar por aqui pela parte de bolsas. Eu vou fazer assim. Não dá para mostrar tudo, porque é muito grande. Então, eu vou pegar alguns exemplos de algumas bolsas, algumas marcas, e mostro o preço real e o preço que custa aqui, tá? Então, ó. Por exemplo, essa bolsa da Guess, ó. Tem até a etiqueta original aqui, 128. O preço da Guess. Aqui na Ross, 56, né? Vamos arredondar. 56. Olha essa lindona aqui, que é aquelas que são transparentes, assim, ó. Tá vendo minha mão aqui? Bem, bem grandona. O preço dela original, 88. E aqui tá por 24,99. Ela é lindona, olha. Olha essa aqui, gracinha, da Tommy Ralf Figger. O preço dela original é 70. Ela tá por 27,99. Aqui do lado, tem Michael Kors. Essa bolsa tá linda, branca, olha. Ela é meio... Um couro meio plastificado. Olha que lindona que ela é. O preço dela original, 228. Aqui ela tá por 119. A Michael Kors sempre é mais cara, mesmo na promoção. Mas olha como ela cai bem, né? Olha que linda essa da Dana Karam. Olha que tem uma alça a mais, né? Aquelas pra gente usar atravessado. Essa bolsa, olha, de 275, tá por 79,99. Olha que gracinha esses chinelinhos da Tommy. Por 8 dólares. Vários modelinhos. Estrinha, bolinha, xadrezinho, coralzinho. Temos da Calvin Klein. Que tá por 9,99. Daí é assim, dividido por números. Deixa eu ver. Ah, eu tô olhando e não tô mostrando. É dividido por números, os sapatos, as seções. E aí você vai no seu número. Essa aqui da Guess. Olha que graça essa sandália. Ai! De salto assim, de madeira. Lindinha. De 70 por 35,99. Não. Tchau. Tchau. E esse ralador aqui da KitchenAid, R$ 3,99. Olha que lindo esse. Ele tá por R$ 6,99. O corpo, né? É bem pesado a caixinha que tá desmontada. Olha, gente, esses chocolates que normalmente são caros, olha, normal preço, R$ 7,00. E tá por R$ 4,79. Esse é uma delícia, deixa eu ver. O preço tá aqui embaixo. De R$ 8,00 por R$ 4,79. Muito bom esse chocolate aqui. Esse aqui, olha, esse é divino. De R$ 7,00 por R$ 4,79. E tem algumas comitinhas, assim, diferentes gostosas. E o preço também muito bom. Aqui é tudo de pet, né? Então, olha, tem umas camonas grandes, assim. Essa eu achei linda, olha. Super macia. Ela tá de R$ 60,00 por R$ 24,00. Aí tem assim, essas pequenininhas, assim, que custam R$ 17,00. De R$ 36,00 por R$ 17,00. É muito macia mesmo. Aqui tem tudo. Mordedor, brinquedinho. Olha, tem umas rações, potinhos. Xampu, olha, por exemplo, esse xampu. Aqui, ó, um xampu grandão. De leite e aveia. De R$ 14,00 por R$ 6,99. Aí tem esse aqui, ó. É do Mar Morto. Dizem que é super bom, né? Tanto pra nós. Também, de R$ 14,00 por R$ 6,99. Pra quem gosta de pijama, ó. Esse aqui, rosinho, assim, bem bonitinho. Um shortinho da Calvin Klein. Ele tá de R$ 59,00 por R$ 17,99. Esse da Nautica, uma camisetona com a calça. Ele tá de R$ 55,00 por R$ 20,99. Gente, olha que linda essa jaqueta. Parece imitando couro, né? Um zíper dourado. Bem bonita, né? Ela tá... Oi? Ela tá... R$ 20,00. Linda, né? Olha que linda essa camisa. Com essas taxinhas aqui, prateada. Ela é azul marinho. É da Michael Collins. De R$ 91,00 por R$ 40,00. Ah, não. Ali tá R$ 91,00. Mas, ó aqui a etiqueta. R$ 130,00 por R$ 40,00. Olha que linda que é. Ela é um tecido bem fininho. Bonita, né? Bom, eu tô saindo daqui agora. Eu não sei se deu pra filmar. É muita coisa. Então, eu peguei alguns exemplos só pra vocês verem os preços. E aí, quando vocês virem, pra vocês conhecerem, né? Essa loja que vale a pena. Pra ver que vale a pena. Eu mostrei alguns preços. Mas tem muita coisa mesmo. E, então, agora eu vou dar um pulinho lá na Burlington. Vamos lá? Então, a gente tá aqui na Burlington. A Burlington é maior que a Ross. É que a Ross tem vários lugares, assim. Cada mall que tem, tem uma Ross. A Burlington não. Então, ela é bem grandona. Porque ela é uma só. Então, olha. Aqui, tô na parte de biquínis. Eu vou fazer aquilo. Eu vou mostrar por cima de novo. Tá? E aí, a gente vai vendo. Meu Deus. Olha essa saída de banho. Que tudo de linda. Tá por R$24,99. Olha essa de trás. Com esse outro detalhe. Também por R$25. Ai, meu Deus. Que linda. Olha essa. Que maravilhosa. Linda. Que linda. Chapéus. Maravilhosos esses chapéus. Ai, tem maiô. Vários maiôs de biquíni. Olha essa. Que linda também. Olha que linda. Essa é o preço original. É R$82. Mas ela está R$15. É que essa ela é de... Olha, preta. Que linda. Pode ser usada até como lixão. É que essa é de malha. E essa é aquele tecido que se pode mudar e seca rapidinho, né? Essa já é uma malhazinha. Mas é maravilhosa também por R$15. Aqui é bem legal. Que tem muito acessório. Brinco, colar, pulseira, anel. Muito bonito. Se você acha os preços bem legais. Quer ver? Olha que lindo esse coral. Lindo. Olha. Ele está por R$10. Olha o amarelo. Aí tem as pérolas. Azul. Azul. Olha que lindo esse Nossa, esse tá muito bonito Olha que lindo Esse tá 10 também Os pretos Olha esse dourado Que lindo também Todos vêm com um brinquinho acompanhando 10 dólares Olha que lindo esse brinco Tá por 6 dólares Olha esse que lindo também Por 6 dólares Que lindo esse colar amarelo assim Olha que lindo 8 Olha lencinho assim Umedecido Do Mar Morto Tá por 2,99 Aqueles lencinhos de Limpar maquiagem 2,99 o pacotinho Olha esse kit da NYX Com 3 sombras No tom de marrom Um lápis Cílios postiço Tá por 10 dólares Esse kit assim Aí tem outras cores Aí tem essa cor também Olha esse tá mais barato ainda Esse tá ó Por 4,98 5 dólares 3 sombras da NYX Um lápis grande E um cílios postiço Com cola Tudo Olha esse joguinho De esmaltes da NYX Nessas 4 cores Por 5,99 Olha que graça Aí tem assim Da Revlon Nessas cores E está por 6 dólares Também Olha Essa camisetinha da Polo Olha que fofa O preço normal Seria 28 E ela tá por 13 dólares Aí tem as cores Sólidas Assim Essa tá 15 Porque na verdade O preço dela original É 32 A roxinha Olha que linda Essa roxinha Essa roxinha O preço original Era Ups 28 também E ela tá por 10 dólares Aí tem verdinha Essa azul também Tá linda Olha lá Tudo por 9,99 Tá linda Tá linda Tá linda Na verdade E é Tiet Se inscreva. Bom pessoal, então é isso. Eu fui nas duas lojas, a Rose e a Burlington. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês um pouco do que tem. É só para apresentar mesmo a loja, porque é só vocês vindo para saber o que quer comprar e você com certeza vai achar nessas duas lojas por preços muito bons. Então, com o tempo eu vou mostrando mais algumas lojas que vendem assim, nesse mesmo estilo, para vocês conhecerem, saberem o nome. E antes de vir para cá, sigam as dicas então de fugir dos centros, ir para as cidades menores e lojas que revendem as mercadorias das lojas grandes por um preço bem menor. Então, eu espero ter ajudado vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um curtir para mim se você gostou. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau!